Retrovisor menor, porque a grande maioria dos caminhões, os mais antigos, principalmente, não tem Então olha só pelo retrovisor de cima Você tá vendo o Diego lá atrás com a bike? Tô vendo Tá vendo? Mas se posiciona como um motorista, pega no volante Só vira a cabeça, você só vira a cabeça, dessa forma aí que você está Continua vendo o Diego E agora? Você tá vendo ele? Coloca a sua cabeça pra fora Olha onde ele tá aqui do seu lado Então se você vira o caminhão pro lado esquerdo, você só percebe depois que você atropela ele Por isso a importância de você, como ciclista, se demonstrar para o caminhoneiro Verbalize, sinalize Berra Berra Passa de tudo Dá um desventão Você tá vendo o Diego nesse momento? Olha pra frente Olha pra frente, olhando pra frente agora, você tá vendo ele? Não Não? Então desembarque, por favor Cuidado com a sapatilha Olha aqui onde o Diego tá Se você sai com o caminhão pra frente, você vai trocar o rio mesmo Você viu ali, ó, onde ele tava, aí não dá pra ver que tava do meu lado Imagina num trânsito urbano, o caminhão para no semáforo, aí você vem pra cortar a frente do caminhão Aí você para, o caminhão tá parado, você imagina que o caminhoneiro tá te ganhando, a grande maioria das vezes não tá Aí a hora de você sair, ou escapa a corrente, escapa o pedal, escapa o pé do pedal e você é atropelado nesse momento Então por isso a importância de demonstrar para o motorista, ok? Valeu, valeu, júnior